Meu amor de Deus! Eu já estou tendo duas semanas... O pessoal irei'm cobrando salário, cobrando tudo. O que é que eu tenho que fazer... Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, า que é muito louca de humer... Pelo amor de Deus... Que palavra adianta isso... Prefeitura? Por... Mais pode dar molores santos! Ai, eu não tenho culpa, Eu não tenho culpa, Eu não tenho culpa, Vamos ganhar outro peito! Pelo amor de Deus! Eu não tenho culpa, Eu vou pagar! Eu vou pagar? Eu vou pagar! Eu vou pagar! Pate papel! Pate papel! Pate papel! Saia do que? Perdiçam!